Para celebrar o Mês das Mulheres, a Unimed Teresina oferece uma condição especial para todas nós. Carência zero para consultas e exames simples. E mais, uma linda necessaire de presente para carregar os nossos segredos e as nossas conquistas. Escolha o plano onde você pode escolher. Escolha Unimed Teresina no Mês das Mulheres. 2107-8000